A ermita da Nossa Senhora de Aracelas fica nos ermitos da freguesia de Alcaneiro e de São Marcos da Atapoeira, freguesia que pertence aos conselhos de Mértola e de Castro Verde, respectivamente. As povoações mais próximas são corte pequena Mértola, que diz de 3 km, e sal de Castro Verde, que aumenta 3 km. O santuário do século XV localiza-se no cimo de uma elevação com 266 metros de altitude, brindando os visitantes e peregrinos com uma paisagem mirabolante sob a planície alentejana, Algarve e Espanha. Os amantes das aves usufruem também de um local privilegiado para a sua observação, nomeadamente de abetardas e cisões. Em Espanha, a 6 km de Lucena, Córdoba, na Andaluzia, também existe o santuário do Marinho Santíssimo de Aracela, localizado igualmente no cimo de uma cera, Aras, a 873 metros de altitude, com acesso em caminho betuminoso até ao local de culto e de observação da natureza, que pelo falecido Camilo José Sela, constitui uma das paisagens mais lindas de Espanha. Recorde-se que Camilo José Sela, apesar de ter pertencido ao regime franquista, conquistou o Prémio Nobel da Literatura em 1989. As festas de Lucena foram ateleradas em 2009 de interesse turístico nacional, atraindo lá nos milhares de visitantes, enquanto o santuário, durante o ano, entrega circuitos turísticos internacionais. Aracelas significa altar dos céus e conta o nosso ano passado que da Hermida Nossa Senhora de Aracelas se avistam as suas seis irmãs, Hermidas no Alentejo e no Algarve, a do Romédios em Alcaria, a da Cole em Urique, a de Godolipa em Serpa, a do Castelo em Aljustrela, a da Saúde em Martilongo e a da Piedade em Lulé. A peregrinação anual ao santuário, que realiza no último fim de semana de agosto, circulando a imagem da santa em arredor da Hermida, dentro dos seus primórdios, quando populações da região, assoladas pela seca e missadas pela fome, se dirigiram ao Nossa Senhora de Aracelas, que lhe acudisse com a chuva. A edificação da Hermida de Nossa Senhora de Aracelas era nomeadamente muito mais antiga que as construções do Santuário de Maria Santíssima de Aracelas, em Espanha, século XVII, e da Nossa Senhora de Aires, século XVIII.